Conexão Itajubá recebe nas ondas da Panorama a diretora da Aston Tecnologia, a menina do nível do Rio, é Vitória Baratela, Vitória é um prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes da do Conexão Itajubá, quase que eu falo papo de esportes, calma que ainda não é hora. Ainda não, ainda não, próximo bloco, Vitória, Vitória Baratela, nós tivemos aqui na partida quinta-feira uma grande preocupação por parte dos nossos ouvintes que ligaram aqui pra Panorama pedindo esclarecimento sobre uma, nós aqui numa tremenda, numa estiagem, né gente? Verdade. Verdade. A explicação sobre um um alerta emitido pela Defesa Civil, informando a possibilidade de, possibilidade de chuva, tempestade, chuvas intensas, inundações. Bom, graças a Deus, pelo menos aqui em Itajubá, nada disso aconteceu. Mas eu pergunto a você, o que que aconteceu? Então, Otávio, agora, né, graças a Deus, a gente vai entrar no período que começam as chuvas, né? Não tá muito difícil esse período muito seco, né, Otávio? As queimadas, é o que a gente já vem discutindo. E a Defesa Civil Nacional, o IMET, emite diversos tipos de alertas, né? Alertas vermelhos, alertas amarelas com relação às chuvas na região, a possibilidade temporais e foi emitido, né, pela Defesa Civil Nacional, pelo IMET, um alerta de possibilidade de previsão, né, de temporais na nossa região. O IMET é o Instituto Nacional de Metodologia. Isso mesmo, isso mesmo. Então, nacionalmente, foi emitido o alerta, né, pra região sudeste, que incluiu o sul de Minas, e as Defesa Civil Municipais acabam transmitindo esse alerta para o município, pra que o município seja preparado em caso dessa possibilidade se tornar uma realidade, como foi o caso de São Paulo, né, Otávio? São Paulo. Sim. Deve uma, o temporal que estava previsto realmente foi, aconteceu, radiados de vento muito fortes, e aí, aconteceram algumas mortes, algumas tragédias lá, enfim. E sem luz até agora. Sem luz, imagine o caos, né, e locais sendo destelhados por conta do vento. Então, como a gente tá vivendo as crises climáticas, a chuva quando vem, vem de uma vez. Então, por isso que é tão interessante o trabalho da Defesa Civil Municipal de avisar ao município sobre as previsões que chegam a nível nacional, pra que a população fique em alerta. Talvez, graças a Deus, como foi o caso, né, nessa semana aqui em Itajubá, eu trouxe os dados, né, inclusive, que o sistema registrou, uma chuva tranquila, uma chuva que foi muito boa pra nós, inclusive, né, mas que a gente sempre tem que ficar em alerta, porque se o Inmete avisa, a gente tem que tá de olho, né? Quer dizer, a Defesa Civil fez o, a obrigação dela, o papel dela, ou seja, foi o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta, ela repassa pra população, ela fez esse papel. Exatamente, repassou pelo canal do WhatsApp, que tá funcionando muito bem, tendo uma adesão muito bacana do, da população, e é muito interessante todo mundo esteja lá dentro justamente pra receber, né, todos os informativos da Defesa Civil e do sistema de monitoramento hidrológico que a gente instalou aqui. É, no Facebook, né, as redes sociais funcionaram bem. Funcionaram, e o principal é o WhatsApp, que é uma forma fácil da pessoa receber a informação. Eu achei muito, muito importante a participação do ouvinte aqui na Panorama, porque eles ligaram pra saber se era verdade, não é verdade? Sim. Porque realmente era assustador uma vez que cê tá vindo de um período de estiagem, ou seja, não chove de repente. Um alerta dizer, olha, vai chover e muito, cê já fica com preocupado. Com certeza. E, e, mas, o, o, mas teve alteração no nível dos dos rios com essa chuva de uma hora e meia? Então, Otávio, é muito, é muito interessante porque não só a Aston e a Defesa Civil, a gente, né, acompanha o nível dos rios, como também a população pode acompanhar, entrando no canal do WhatsApp, tem um link dentro do canal que chama ao vivo.alertaitajubá.com.br que você acompanha a subida do nível dos rios. E, em resumo, na última, na última chuva, o Rio Sapucaí não teve grandes alterações, né, foi uma chuva branda, então não teve tantas alterações, mas no, na BPS, o Ribeirão Zé Pereira teve sim uma subida de nível, né, dentro do canal do WhatsApp da Defesa Civil, eles já divulgaram inclusive o gráfico de subida de nível, mas teve ali entre oito da noite, nove e meia da noite do dia onze, né, de outubro, que foi o dia da chuva, uma subida de meio metro, em média, no nível do, do, do Ribeirão Zé Pereira, ali em frente à Unifei, na estação que fica ali em frente, não chegou ao nível de atenção, nem ao nível de emergência, em nenhum dos locais, é, os rios tiveram sua subida normal por conta da precipitação, mas sim, teve uma subida de meio metro e a chuva registrada lá na BPS foi de sete ponto dois milímetros nesse período de oito da noite até as vinte e uma e trinta, então uma chuva aí tranquila, que veio pra, graças a Deus, dar uma, uma refrescada aqui pra gente, né, Otávio? Sete ponto dois é pouco, né? É pouco, é pouco, é assim, eu acho interessante até a gente pontuar que sete ponto dois teve uma subida ali de meio metro na BPS que não contribuiu pra nenhum, nenhuma inundação, mas justamente se tivesse uma chuva ali maior de, acima de vinte milímetros, trinta milímetros aí, realmente o nível teria sofrido um efeito maior. Ô Vitória, nós temos dois tipos de, dois motivos pra uma, uma, um alagamento, vamos começar com alagamento, antes de falar de inundação, aqui na cidade. Um, rio que transborda, dois, bueira entupido. Tive, ah, dos, nos locais que a Aston monitora teve o, a, a segunda hipótese. Bacana, Otávio, muito bom de pontuar. O sistema de monitoramento de rua é uma novidade que tá sendo implementada, então essa ativa foi excelente pra gente já visualizar como que o sistema ia operar, né? E com relação às ruas, tivemos duas ruas, a rua Tatuí e a rua Uberlândia, que inclusive são próximas umas das, umas das outras, né? E tem histórico de alagamento, nas quais os dois bueiros monitorados tiveram uma subida de nível bem significativa, chegaram a ficar cheios, porém não foi suficiente para ter um alagamento na rua preocupante para, para os moradores, a ponto da Defesa Civil ter que mandar um alerta, não chegou nesse nível, mas o bueiro já teve sim, uma medição alta, já acabou ficando cheio da água, mas logo que a chuva acabou, ele já retornou a sua estabilidade, então não foi necessário o alerta. Esse bueiro subiu o nível por quê? Ele tem conexão com o rio, ele é vazão pro rio ou estava entupido? Na verdade tem relação justamente com a precipitação, acabou tendo a precipitação forte na região, ele teve a sua subida no, no, chegando ali até a Boca de Lobo, mas nada relacionado ao rio dessa vez, o sistema não, não detectou nenhuma relação com subida de nível de rio, visto que os rios não tiveram seu transbordamento. Então isso aí ajuda até a a prefeitura a detectar que tem do bueiro entupido na área, né? Com certeza, com certeza. A ideia também do sistema é auxiliar nessa correlação, quantos milímetros de chuva, né? Quantos milímetros por hora, por exemplo, acarretaram num num problema naquela rua, então vamos visualizar, né? Será que o bueiro tá entupido? Será que tem algum problema? Então, isso traz uma informação pra que a prefeitura também possa atuar. O, o, o Vitória, você tá em conexões de nível nacional, porque a Aston tá partindo aí pra nacionalidade. Nossa, a gente tá, Otávio, a a ideia sempre é buscar o melhor do sistema de monitoramento, então estamos num, numa perspectiva muito bacana de fazer a integração dos alertas municipais ao sistema nacional, que é um sistema, o IDAP, que é um sistema que funciona muito bem a nível nacional, cadastramento da população, como o, no Brasil como um todo. A nossa ideia é fazer uma integração dos alertas pra facilitar ainda mais pras, pros municípios e se Deus quiser, em breve a gente terá também novidades pra contar. Maravilha. O, o, o Vitória, então vamos aqui colocar mais uma vez a disposição da, da, do pessoal, essa, essa, esses, esses locais, esses ferramentas de monitoramento que a população pode acessar. A Aston, então, ela faz o monitoramento do nível do rio. Isso mesmo. Ela só, aí, emite o alerta caso haja, ah, de fato, o risco de um transbordamento. Exatamente, Otávio, o monitoramento são vinte e cinco pontos ao redor da cidade, nos quais a gente faz o monitoramento da quantidade de chuva e do nível dos rios. Em caso, eh, em caso de alcance da cota de atenção ou de emergência em algum dos pontos monitorados, a defesa civil recebe um alerta e considerando pertinente, reproduz esse alerta pra população via WhatsApp. De que é. Um momento, esse alerta vindo da Aston. Esse alerta, ele chega pelo sistema da Aston pra defesa civil e a defesa civil se considerar pertinente já envia esse, esse alerta para a população. É, a gente tá, eu tô fazendo essa diferenciação aqui, galera, pra poder, porque a defesa civil tem outras fontes de alerta. Isso mesmo. Essa que nós recebemos aí no final de semana, da da quinta pra sexta, com a informando chuva na madrugada de sábado, foi da defesa civil nacional, do Instituto Nacional de Meteorologia que abastece o Brasil inteiro. Exato. Então, não é uma coisa tão pontual quanto a Aston coloca. E a Aston não faz a previsão da chuva. Perfeito. Ela avisa o nível do rio, é ali que tá monitorando. Exato, em tempo real, o quanto que aquele, o rio está subindo naquele momento. Então, são alertas diferentes. Então, desta vez, o sistema funcionou e não alertou porque não precisou. Exatamente. Então, o sistema também tem essa capacidade de tranquilizar a população também no momento que não precisa de um alarde. Então, você tranquiliza, você se tranquiliza acompanhando em tempo real o que tá acontecendo. E em caso de uma situação que realmente venha causar riscos, a defesa civil vai receber essa informação da Aston e vai reproduzir no caso de ser pertinente. Caso de necessidade, avisa a população. A defesa civil tem essa série de dados, tanto nacional quanto local, que é a nossa responsabilidade. O único, a única ferramenta, o único canal de comunicação entre a Aston e a população é via defesa civil ou a pessoa pode pegar o telefone da Aston lá, o sistema da Aston e acessar direto. Ó, a única forma de envio de alertas é via defesa civil municipal. Eles têm a capacidade de fazer o envio de alertas e, porém, a gente também disponibiliza, né, que foi uma escolha da defesa civil, um site que você acompanha ao vivo o que está acontecendo, que é muito interessante, porque às vezes você não tem um alerta a ser enviado, mas o sistema tá funcionando, tá mostrando quantos por cento o nível está com relação a calha, quantos milímetros de chuva está chovendo em cada região da cidade e aí sim a população pode acompanhar pelo celular a hora que quiser. E qual é o canal de 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 contato? Maravilha, então assim ó, para a população a campanha está sendo feita da seguinte maneira, você pode entrar pelo canal do WhatsApp, digitando pelo seu celular, alerta Itajubá ponto com ponto BR. É o alerta Itajubá ponto com ponto BR. Isso, alerta Itajubá ponto com ponto BR, você vai acessar o canal do WhatsApp e você vai seguir esse canal ativar as notificações, ali você vai receber todas as informações que a defesa civil precisa te comunicar, tanto da 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 defesa civil nacional, do Instituto de Meteorologia Nacional, como também os alertas locais que a Aston emite. Alerta Itajubá tudo junto. Alerta Itajubá ponto com ponto BR ponto com ponto BR. Então foi por isso que não recebeu, eu não recebi nenhum alerta? Provavelmente Otávio. Não choveu, não teve, quer dizer, não teve chuva suficiente para essa ameaça. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E lá dentro do dentro do canal, são diversas informações que são divulgadas, são muito pertinentes, a gente visualizou muita gente acessando quando a chuva começou, né? Se cadastrando, então tem que se cadastrar e lá dentro a defesa civil divulga constantemente o link do ao vivo, então você vai clicar lá dentro do canal num link ao vivo e você vai acompanhar quantos por cento tá a Calha do Rio perto da sua casa, perto de onde você trabalha, perto de onde você tem interesse. Olha, fica aí um aviso também importante, né? Eh como em relação às ruas que tão sendo monitoradas, ou seja, a rua encheu, o rio não encheu, bueiro tá entupido, então já serve de monitoramento pra o seu o pessoal da Secretaria de Obras da Prefeitura, olha, a Maria do Carmo, obrigado a Maria do Carmo, bom dia, perpendicular a rua Salvador Cirilo de Sales com Manfredo Sanches no bairro São Sebastião, quando chove alagamento e bueiros entupidos. Ó lá, nós temos monitoramento lá próximo, viu? Mas exatamente nessa rua preciso verificar. Tá, então, mas a Maria do Carmo já tá dando um alerta aí, ó, tá com bueiro entupido lá também, né? Ó lá. É isso aí, obrigado, hein, Maria do Carmo. E, eh, da defesa civil, tá tudo junto no mesmo site. Isso mesmo. Alerta e então, o nosso contato pra você vir conversar com a gente, municípios, né, prefeituras interessadas, antes que o período chuvoso aí, ele chegue e a gente sabe que a gente tá vivendo uma situação complicada. Ainda dá tempo? Ainda hoje dá tempo, manda mensagem, a gente conversa e a gente faz uma força-tarefa pra instalar antes que essas chuvas cheguem com tudo, né? Então é só mandar uma mensagem pro celular que é mais simples, né? Pelo WhatsApp, 11 nove sete cinco meia três cinco dois cinco um. Repete, por favor. Repetindo, 11 nove sete cinco meia três cinco dois cinco um. Prometo mudar esse número pra trinta e cinco, já sabia que você ia falar isso. Quando, quando, quando me inspirei pra falar, ela já recorre. Eu já te conheço, sabe? Quando vai botar um telefone aqui no seu de mim? Não, muito, muito em breve, muito em breve, estou errada. Olha, o, 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 Vitória, eu não posso deixar de parabenizar você e a equipe por o trabalho que vocês estão desenvolvendo, sensacional, alta tecnologia, eu sempre gosto de falar isso, tecnologia desenvolvida aqui em Itajubá, desenvolvida aqui na universidade a serviço da população. Isso salva vidas, conversei aqui com a Vitória Baratela, que é a diretora da Aston Tecnologia, participando do nosso programa, nas ondas da panorama. Música 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 Tchau, tchau